Fala aí pessoal, mais uma novidade, o jogo Dead or Alive 5 Last Round tem agora gratuitamente a personagem Lei Feng, você pode baixar gratuitamente. O jogo Dead or Alive 5 Last Round, corefighter, corefighter significa lutadores básicos, e agora eles estão dando playtime, então você vem aqui, faz o download, e você vai ter mais um jogador, ah já está instalado, Então, fica a dica aí para vocês, mais um jogador gratuito, para baixar, você pode aqui, dar um like, dar um like e classificar, 5 estrelas, É o microfone que está dando um pau aqui, ratado, vou ter que falar um pouquinho mais alto para vocês, você vai entender, ok, grande abraço, E aí